Música 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 Onteio, escanteio, pedido pelo Alissi. Chegamos jogadores do Raul, Michel ali entrado na área. Lá dentro já está o Elson, o Jean, jogadores mais altos. O Caio também ao lado do Michel. Bola na área. Passou a zaga. Francis. Fabinho. Elson. Gol. Gol do Elson. Olha aí. 25 e 17. 1 a 0 nacional. Finalmente o gol no jogo. O nacional que prepara. O assuma a suspensão. Um gol normal. Legal. 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 Legenda Adriana Zanotto